Música Para mim a vida começou no momento em que te vi Meu coração bateu forte E logo soube que era por você Os teus olhos me iluminam os dias Teu sorriso é minha melodia Teu perfume me nebria de encanto A tua presença é minha alegria Te amo hoje e pra sempre Sem interrupções Sem falsas razões Sem segundas ou terceiras intenções Te amo Simplesmente te amo Eu te amo tanto Eu amo você de um jeito que não tem explicação É um sentimento que não precisa de justificação Eu amo e pronto E essa será sempre a minha prova de honestidade com você Você é uma mulher delicada Exemplar E com um coração maior do que o mundo Só desejo que nunca nos separemos e fiquemos longe um do outro Até porque sem você ao meu lado eu seria uma sombra do que sou Te amo pra sempre meu bem Você é tudo pra mim Um beijo gostoso e apaixonado do seu mineirinho Te peço que se inscreva em nosso canal Deixe o seu joinha E é claro Abra o seu coração nos comentários Abra o seu canal Legenda Adriana Zanotto